Olá, construtores, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá. Queria mostrar que isso não é nenhuma novidade para nós, né, construtores? Equipamentos vibratórios não são novidade aqui no canal. Dado ao fato de que nós fomos fabricantes de máquinas vibratórias há quase 10 anos. Estamos quase completando 10 anos de fabricação de equipamentos vibratórios. Então, uma mesa vibratória aqui já não é mais novidade. Mas ainda assim eu queria registrar esses dois equipamentos, como são dois equipamentos idênticos, né? Eu queria registrar e mostrar para você, para você que ainda não viu um equipamento como esse. Essa daqui é uma mesa vibratória que nós chamamos de mesa hobby. Apesar de que essas duas estão indo para uma construtora e elas são responsáveis por vibrar peças de ensaio de concreto. Veja que o nosso equipamento hobby é capaz de, porque esse cliente já tem um equipamento funcionando e está levando mais duas mesas porque as equipes trabalham rodando as obras e fazendo o ensaio do concreto que está sendo utilizado nas obras. As nossas mesas são usadas para esse princípio. Inclusive, essas duas mesas são usadas direto no carro. Elas funcionam através de 12 volts. Então, a equipe roda as obras e faz a vibração do ensaio do concreto direto no carro, em loco. Vamos lá. Essa é uma mesa de 50 por 25 centímetros, que nós chamamos de mesa de bancada. Por que é uma mesa de bancada? Porque ela tem o quadro baixinho, que é exatamente para isso, para que ela seja usada em cima de uma bancada. Você faz a sua base ou você já tem a sua bancada de trabalho aí e opera com uma mesinha dessa que é leve, portátil, fácil de transportar. Você consegue levar ela para qualquer lugar e ter a sua vibração à mão sempre que você precisa. Equipamento com o quadro em chapa de aço, tampo em chapa de aço, apoio por coxins. Olha que legal. E nessas mesinhas aqui, especificamente nessas mesas pequenas, que podem funcionar no 12 volts ou bivolt 110-220, elas têm o controle eletrônico. Eu vou só pedir desculpas para vocês, porque a gente está mudando de prédio. Nós estamos ampliando a nossa linha e a gente ainda está se instalando no prédio novo. Então, por isso, eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem rudimentar. O controle está ligado aqui na energia elétrica. Então, controle de velocidade da vibração. Você vem aqui, ligada. A mesa está ligada. Então, deixa eu colocar uma amostra aqui em cima para a gente ver. Aqui existe uma leve vibração. Como eu falei, essa mesa foi idealizada para hobby. Então, olha lá. Comecinho da vibração. Vamos ampliar um pouquinho. Veja que agora você tem um pouquinho mais de vibração. Está vendo? E aí você tem o controle total aqui na sua mão. É uma pena eu não poder chegar com o controle aqui em cima. Mas, olha. Está aqui, olha. Comecinho da vibração. Eu vou ampliando aqui a vibração para vocês verem aí o resultado aqui direto. Subir um pouquinho mais a vibração. Então, esse ruído que vocês estão ouvindo é da máquina pegando ali no tampo da bancada, tá? Olha. Ampliando a vibração. Olha lá. É importante vocês... Desliguei. É importante vocês notarem que até mesmo a ruela de ferro, veja como ela tem um poder de adensamento. Ela vai aglutinando o material. Esse é o papel importante de uma mesa vibratória. Vamos lá. Vamos soltar esse material aqui e ver como é que é o comportamento quando a gente liga a vibração. Vamos novamente lá. Vamos lá. Olha lá. Olha a movimentação. Olha o que pode acontecer com a sua massa quando você está com uma mesa funcionando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Estou mexendo na vibração. Olha só. Olha só. Olha só. Viram que interessante. Até mesmo eu estou surpreso. Eu nunca imaginei que eu ia poder mostrar para vocês o resultado que a vibração tem usando arruelas de ferro. Mas vocês viram que o material estava todo solto e ele começou a se aglutinar. As partículas começam a se adensar. Olha que interessante. Então você imagina o que pode acontecer com a massa que você vai utilizar. Seja ela massa de concreto, de gesso ou qualquer outro tipo de pré-moldado que você precisa produzir. Ou até mesmo chocolate. Porque essa mesinha também é utilizada pelo pessoal que fabrica bombons de chocolate. Precisam fazer o material descer melhor dentro de uma forminha. Fabricantes de cigarros artesanais usam essa mesa também para poder fazer o fumo descer dentro daqueles canudos de cigarro. Puxa vida. Que interessante. Que bacana eu poder mostrar isso daqui para vocês. Bem. Está registrado aqui dois equipamentos. Eu não vou ligar a segunda porque elas são exatamente iguais. São irmãs gêmeas. Mas estão indo lá para uma construtora e vão fazer parte lá da gama de ferramentas e máquinas que eles têm lá para teste de concreto. Então fica aí registrado. Se você tem interesse numa mesinha dessa, você deixa aí nos comentários que eu passo para vocês o telefone da equipe comercial. Porque aí você vai poder ter informações de valor, um prazo de fabricação, enfim. Todas as informações relacionadas à compra de um equipamento como esse, você vai conseguir no WhatsApp com o pessoal do comercial. Obrigado para você que ficou até agora. Um grande abraço e até mais.